Ai, gente, Gui! Tá mais magrinho, tá top? Tô não. Tá animado? Eu não. Não, vai viajar, olha o sol que tá. Vambora, né? Primeira gravação do ano, tinha que ser com você. Meu som, vai ter uma pessoa tão legal pra te acompanhar, você não tá feliz? Olha, eu preferi o capeta, viu? Mano, Carol Dias, traz boas recordações, cara. Será uma viagem inesquecível, será algo muito bom. A gente vai transar? Não, não vai ser inesquecível. Na vida a gente só pensa em duas coisas, cara. A gente pensa em ganhar dinheiro e pensa em transar, só. Você quer transar nessa viagem? Quero, agora. Eu já tô desencanado já, já sou outra pessoa. Eu sou um cara renovado. Quando você descobre que você tá bem com você mesmo, ixi, cara, vou comprar as pessoas com o meu dinheiro. É isso aí, sou um cara do mal. Uma esperança eu tenho, pelo menos transar. Ai, ó, a ilha, sabia, a ilha de novo. Eu não vou entrar no barco sem protetor solar. Da última vez foi que eu me queimei. Não acredito que eu tô aqui de novo. Não acredito. Mas por que você não tá gostando? Olha que legal, sol, essa natureza maravilhosa. Eu gosto mais de fazenda. Você não imagina o que é? Você não tem noção? Ficar na ilha de novo, me queimar, passar fome. O ano novo traz novidades. E, de repente, esse ano pode ser o seu ano da sorte. A gente já teve várias oportunidades. Se você não ficou comigo até hoje é porque você não quer. Ah, quase, né? Brinca. Tchau, tchau.